Então, vamos lá. Não é uma science class, é uma English class. Olha lá o clock. O clock na parede, o relógio. As horas e os ponteiros estão errados. Mais um erro. Olha a skirt, a saia da teacher. Ela é brown ou é red? Mais um erro. Olha lá. Na primeira imagem, na aula de inglês, nós temos a Maggie e ao lado da Maggie a Nina. Olha os cabelinhos. Na outra está trocado. Mais dois erros. Então, já são fives. Faltam two. Atrás do alá tem um menino com o livro aberto e na outra ele está com o livro closed, fechado. E o Eric. Lembra do Eric? Na primeira imagem ele está segurando uma coisa laranja, alaranjada. E no outro, white. Mais um erro. Ficou acima de você? Vocês circulem aí. Combinado? Agora, eu vou explicar o que vocês vão fazer pra mim e fotografar e me mandar lá no grupo. Quem gosta de Tóis? Tóis significa brinquedo. My Tóis. Meus brinquedos. Nós vamos começar essa lição aqui, ó. A primeira parte é pra você fazer o quê? Desenhar o seu presente, o seu brinquedo favorito. Teacher, pode ser um brinquedo só? Pode ser mais de um brinquedo? Pode. Aí você divide assim, ó. Divide assim. Desenha um de cá e um de cá. Posso imprimir na internet um brinquedo? Que eu acho bem bacana e fazer um colorido? Pode. Ou você desenha ou você imprime pra colorir. Agora é a sua vez de desenhar o seu favorite toy. Ok? A teacher vai mandar um print dessa tela com um fone pra que vocês mandem lá pra teacher conferir. Combinado? Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL